A poupança é o produto mais tradicional que nós temos para juntar dinheiro. Então, é o mais simples, o mais fácil, o mais seguro e o mais tradicional. Então, é uma excelente porta de entrada para você começar a investir em dinheiro. Mas quando você tem visão de médio e longo prazo, a poupança tem um aspecto negativo, é a baixa rentabilidade. Então, juntar dinheiro através da poupança e a partir daí buscar outros produtos que pode oferecer mais rentabilidade, pode ser inclusive um produtor direto, alguns fundos de investimento, CDB, que você consiga ter melhor vendimento no campo a poupança.